Pelo terceiro ano consecutivo, uma parceria entre a Prefeitura de Barretos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com o Rotary Clube de Barretos, oferece gratuitamente à população a oportunidade da realização do exame de hepatite dentro da campanha Hepatite Zero. Esta parceria teve início nesta terça-feira, dia 24 de julho, e se estende até o dia 28 de julho, buscando efetivamente alertar a comunidade sobre a hepatite e promover prevenções e testes rápidos, ficando a cargo dos rotarianos as abordagens e o convite à realização dos testes, como assegura Rafael Gori e sua mãe Vera Gori. Essa hepatite, pelo terceiro ano, nós estamos fazendo aqui em parceria com o Norte Shopping Barretos, que é um dos nossos apoiadores, e também a Secretaria Municipal de Saúde, que está sempre com a gente, e aí nós estamos a semana toda aqui fazendo essa campanha para as pessoas virem, né, fazerem os testes, que é gratuito e é para toda a população. Ah, é muito importante porque é uma doença silenciosa e que as pessoas só descobrem mesmo se fizer esse teste. Ela não tem cura, mas tem tratamento. Então é muito importante que as pessoas se precavenham porque se pega sem saber, fazendo unha, ou o homem fazendo uma barba, né, trocando, se ele trocar, de repente pegar um aparelho de alguém. Então, isso daí tudo provoca essa hepatite C, que as pessoas não se dão conta. Os atendimentos acontecem de terça a sexta-feira, das 17h às 20h, e no sábado, das 14h às 17h30, tendo como público-alvo pessoas acima de 49 anos. Porém, gente com menos idade também poderão ser submetidas ao teste. A parceria, é o terceiro ano que acontece essa parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Rotary Club, em relação ao Júlio Amarelo, né, que é uma campanha que faz a testagem de hepatite C para as pessoas. O público que seria a pessoa mais prioritária seria aquelas pessoas acima de 40 anos, né, que tiveram contato com aquela injeção de vacina de revolvinho, com material não esterilizado, as seringas que não eram descartáveis, né. Então, são o nosso público prioritário. É lógico que toda pessoa que tem interesse também pode estar vindo aqui e fazendo o teste com a gente. Nos eventuais casos positivos de hepatite, a pessoa irá receber toda assistência para o início do tratamento e de forma gratuita pela rede pública, como assegurou Martela Janaína. As pessoas que dão resultado positivo ou reagente, elas são encaminhadas para nós no Ambulatório de Doenças Infectocontagiosas, lá no São Sebastião. Lá nós contamos com uma médica infectocologista e que ela vai fazer todo o procedimento. O tratamento é gratuito, o médico é gratuito, o medicamento é gratuito, todo tratamento a pessoa vai conseguir pela rede de saúde.